Rodovias em obras, tráfego intenso e movimentação de veículos de carga. Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal registrou um crescimento significativo no fluxo do trânsito nas estradas da região a partir do meio-dia. Em determinados trechos, a fila de veículos deixou o trânsito lento nos dois sentidos. No retorno ao Berlândia, os motoristas tiveram que enfrentar intenso tráfego de veículos de passeio e também de carga, além de obras na pista e as chuvas de verão. E devido a ela, uma série de acidentes em sequência aconteceu em poucos minutos. Na BR-365 sentido Ituiutaba, o motorista perdeu o controle e saiu da pista. Dois quilômetros à frente, uma colisão traseira. Só um senhor que teve um problema na coluna foi imobilizado e já encaminhado para o PS da UFO. Um pouco à frente, três veículos se moveram em outro acidente, o que complicou ainda mais o trânsito. Foi o segundo engavetamento ocorrido aqui nessa tarde, final de feriado. Chovia muito na hora do acidente, é uma preocupação nossa, devido ao grande fluxo de veículos em razão desse final de feriado. E o trânsito ficou lento no local, a gente ainda não sabe o porquê. E acabou que um dos condutores não conseguiu parar, veio colidir na traseira do outro, que foi lançado contra um terceiro que também seguia na mesma direção. Um acidente desse poderia ter sido evitado se o condutor tivesse mantido a distância de segurança. Já na BR-452, outros dois acidentes foram registrados na chegada da cidade. Mas é a chegada, então o pessoal tem que ficar mais atento, que normalmente nessa chegada de feriado, aproximada da cidade, as filas se tornam maior, a velocidade é reduzida e por desatenção a essas colisões múltiplas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.